E aí O like exclusivo para os carros e o like no contente O que eu vi não me ensinasse O like agora é o telefone para a raiva e o erro O like do rei Que é só que seja no fim que eu não sei tocar E o like alerta Esta notícia alerta E vamos começar a live de Rune, vamos, meu Começou a live do Romeu para todo o Brasil Chegamos, sim Chegamos Ao vivo para todo o Brasil Eu vou regular o ataque Eu vou igual a cair É Ô, Pedro Oi Então Pedro e o Emanuel Lopes Vocês são meus melhores amigos Ah, obrigado Ah, que fofo Obrigado mesmo, hein, Carla Mas é um negócio que eu não gosto do amigo É, eu vou honrar o livro Oi, gente Honrar o livro é voar não Mas além de falar de estorra, né Ô, Romeu É Rê Rê Ah, é aí E eu só tenho Não faz de mostrar o oito Eu não vou mostrar não, eu juro Aê, é o recolo Que lindo Olha Olha Eu queria que esse agulho na minha escola Oi, Emanuel Oi, Emanuel Tu é caprichoso Obrigada Olha o Eduardo O Eduardo está aqui É, Eduardo É, o Eduardo Ô, Romeu Mostra o meu solo aqui na live De novo É, não faz o oito Não, oito não Não estou mostrando o meu posto Estou mostrando a minha foto Ué Mas na foto tem oito, né Ah, é Não faz sentido Ó, ó Que linda a câmera aí Farrou Aí, já Já Eu vou cuidar Eu vou cuidar Mais uma coisinha Vai ser legal, hein Ô, gente Ô, gente Eu acho que totalmente esqueci Fazer a live Às 11 horas da 11 horas da tarde Da manhã Miguel Games 95 Oi, Pedro Oi A live está lotada Oi, Miguel A live está lotada Oi, Emanuel Oi, Calma E aí Aê, né A live está lotada A live está lotada E, gente A live está lotada Eduardo, deixa eu falar Ô, gente Por favor Não me tirem Eu acabei de chegar agora Não tem ninguém Ô, gente Não tem ninguém Ô, gente Não tem Não tem Nenhuma outra pessoa Que eu fui Lá Logo em campo Só tem a gente aqui É, só tem nós Vai, Corigão Vai, Corigão Oi, Lu Oi, João Tudo bom? Ô, Miguel O Orra não faz Que eu vivo O Orra não faz Que eu vivo Ô, Miguel Ô, Miguel Vai, Coríntia Vai, Coríntia Olha a foto do ônibus Aqui, ó Eu tô mesmo Ô, Miguel Você já viu A foto do ônibus Apareceu a moto Apareceu a moto Do nada Apareceu a moto Do nada Eu vou Olha a foto do ônibus Olha a foto do ônibus Deixa o Emmanuel Lopes Falar, por favor Deixa o Emmanuel Lopes Falar Oi, eu sei que o GTA do bem Você disse isso Ou outra coisa? Não, não, não Eu pergunto o que eu disse Ei Você sabia que eu sei desenhar muito bem? Ô, gente Esse perfil do ator baral antigo Foi eu que eu fiz Ô, Miguel Você tá me ouvindo, Miguel? Sim, tô Não parece Ô, peraí Eu vou perguntar pra ele Você sabia que eu sei desenhar muito bem? Sim Agora eu entendi Não, Miguel Eu coloquei o meu microfone Mano, eu coloquei tudo no máximo Por causa que eu não tava conseguindo ouvir nada É, que eu criei o Eduardo Você criou aqui? Quem ou adicionou? Não, eu criei ele E o Eduardo Ele encarravou muito dele Ah, tá Ô, Romeu Você adicionou Ô, Eduardo Não Nossa Aê, aê, aê Adiciona o Eduardo Aê Ô, gente Eu acreditamente Desativei Eu acreditamente Apretei o botão errado Por isso que Por isso que eu saí A Não, Rui Apertou o botão errado Não, Rui Eu queria entrar lá Porque você tava mostrando a foto Pra eu ver o que é oito Não vai mostrar oito Pra eu ver o que é oito Eu não tô mostrando o rosto É só Eu tô mostrando a foto Eu tô mostrando a foto É só uma foto aqui, ó Eu tô mostrando a foto Ô, gente Não é botar rosto É só uma foto Entendeu? Que palhaçada essa aqui, meu Você não fez Calma, Emmanuel Lopes Não precisa se instar, cara Eu não vou Estessar a foto Eu não vou Estessar a foto Só te dei um aviso, mano Não leva a sério, não Ô, gente Olha só o que eu coloquei Bota layout de solo Olha o que eu coloquei Na minha manchete Você entendeu a referência, né, Romil? É, Romil Ô, gente Ô, gente Ô, gente Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu posso fazer Eu posso fazer Me falar Qual que você Que é em parte Para uma grande Foi em linha Kini Play Ô, gente Já que você Seu um ótimo Já que eu Que é o Kini Ô, gente Ô, gente Ô, que saco Ô, gente Você fala primeiro, tá, Luan Tá, fala aí Então Já que vocês Seu um ótimo Amigo Seu Kini Já O que você Sagem Seu fazer uma grande Foi igual O um de vocês Ô, gente Deixa eu falar Ô, gente Ô, gente Ô, gente Isso Ô, gente Não vai Não vai ser Vai ser Vai ser Vai ser falso Eu juro Vai ser falso Vai ser falso Nesse negócio O Eduardo Play Vai ser Em parte I Como NHK Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser NHK Eduardo NHK Como assim? Já como Vai ser Você 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 Não sabia Quem é NHK É É É um Televisão Japonesa Ô, gente Ô, gente Jogou no banheiro e já Eu vou Tá bom Tá Deixa eu Tá bom Então Olha o que Na minha manchete Aqui Eu gosto Principalmente Emanuel Lopes E Pedro Obrigado Deus Obrigado Ô, Pedro Olha o que Na minha manchete Deixa eu ver Eu gosto Principalmente Do Emanuel Lopes E Pedro Agora que eu Reparei Oi, gente Ô, gente Olha o que Olha a manchete Eu amo Ok Obrigado Eu ganho Eu ganho O mapa Que O ganho Ganho Aja O mapa Que Eu gosto Que Eu Reviso Eu Avisão Tipado Correte Live Incluído Tá Live Exclusivo Live Exclusivo Aí Teve Unir Sua Sua E Unir Seguro Emanuel Lopes E Raja Lopes Ancianol Esse foi O Live Sorriso Ela Esquivel Amanhã Tu faz Live Esquivel Amanhã Oi, gente 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 Roblox Roblox É o Roblox Mano É o Roblox É o Roblox É o Roblox Mano Eu esqueci de jogar Eu não sei Eu esqueci de jogar Esse jogo Ó Ó O Mel Eu acho que é o irmão dele Qual o nome Qual o nome Desse jogo Deixa eu falar Qual o nome Desse jogo Ah, não sei Por que É o Roblox 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 Esse cara Descari É o Roblox Deixa eu ouvir para mim no site privado eu não tô eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô em robó pode não bota seu usuário no site privado eu não sei o que eu não vou falar eu não acabei de ver o prato privado Você está desconectado. Eu não vou rolar. Eu não vou rolar. Isso é difícil. Eu não vou rolar. Se inscreva, meu amigo. Me contatou. Eu vou botar sacanagem. Eu vou botar tudo. Meu caramba, viu? Vai, Emanuel. Emanuel. Emanuel está correndo que nem o Naruto. Mano, eu acabei saindo sem querer, gente. Eu apertei o botão para sair. Cuidado com o laser. Cuidado com o laser. Eu confio em você. Eu confio em você. É ler. Eu fico em alguém. Oi, Emanuel Lopes. É você que está jogando? Estou jogando. É. Cuidado com o laser. Ô, Amel. Como você? É, cuidado com o laser. Ô, Amel. Onde está? Não. 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 Fala. Como você conseguiu? Peraí. Como você conseguiu? Peraí. Ô, Amel. Como você ganhou esse item? Eu não faço. Qual item? Também não sei, velho. Como você ganhou esse item? Ah, não. Eu não lembro. Não lembro. Vai. É uma... Que item é esse? É um chato de detetive? É de R.B. Olha o parquinho. Cuidado para não cair. É repreação, Eduardo. Vai, Emmanuel. Não. Não. É para mim. É para mim. Ah, pô. Ô, Amel. Eu queria não dar coisa. Eu queria não dar coisa. É para mim. Eu queria não dar coisa. Que tempo. É por isso, ô. E algum robô, cara. É por isso. É por isso. Ô, Amel. Eu quero não dar coisa. Eu quero não dar coisa. Eu quero não dar coisa. Me diga que eu quero jogar com você. Não dá. Eu vou forrar. O meu ocupador não terra maior log. Olha lá. Não terra maior. Olha o Minion voando ali, ó. Numa nave. Olha o Gru ali em cima. É o Gru. É o Gru. É o Gru. Não. É o Gru. É o Gru. É o Gru. Mano, cadê o Gru? Cadê o Gru? Ali no quadro. Ali em cima. Lá na frente. Ah, acabei de ver ele. Aquele calvão de cria. Aquele calvão de cria. Ô, Miguel Games 95. Você já jogou Roblox? Não. Nunca na minha vida eu joguei. Eu joguei uma piada. Sabe o que o Minion fez quando eu guardo a alguém e casa centralmente? Minionou. Caramba. Tem mapa de Angry Birds aí nesse mapa aí? No Roblox tem. É, de Angry Birds. Se você pesquisar. Tem Roblox pra celular também. O Minion vai te... O Minion! Não, meu Deus. Calma, Manoel. Calma, calma. Vai, Manoel. Vai, Manoel. Ô, Manoel Lopes. Você pode me adicionar. Eu não saiu. Você pode me adicionar. Eu não saiu. Eu não quero fogo, cara. Ô, Manoel Lopes. Você pode me adicionar aí? Tô, 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 tô te citando aqui, ó. É, Mano. É, Manoel Lopes. Vai cair, bateu. Eu falei que você ia morrer, cara. É, Manoel Lopes. É, dois mil e nove. Ô, meu, voltou. Ô, meu, voltou. Sérgio, eu voltei. Você reuniu o meu? Sai aqui de novo, velho. Ontem, ontem foi a mesma coisa. Pronto, Manoel Lopes. Pronto, Manoel Lopes. Pronto, Manoel Lopes. Deixa eu unir aí. Agora, agora, só sair do jogo e depois... Depois... Depois eu... Depois eu... Depois eu... Essa, minha. Vamos lá. Ai, Jada Manga. Ai, Jada Manga. Ai, Jada Manga. Ai, Jada Manga. Aí, ué. Eu também ia quebrar o computador, viu? Eu também, ó. Ô, Pedro. Ô, Pedro. Você voltou e foi a mesma coisa, viu? Eu ia e conheço. Ai, Jada Manga. Ô, gente. Tendo uma vez que eu joguei um mapa de Roblox num parkour difícil, mano, eu fiquei muito putaço, pelo amor de Deus. Não xinga, não xinga. Ô, Pedro. Olha o palavrão. Eu sabia. O que é isso? O que é isso? Ih, o cara morreu. Cuidado. Pula por ali, Emanuel. Não, pula. Não, pula. Não, pula. Só mais um, Emanuel. Pula. Êêêê. Êêêê. Êêêê, finalmente. Êêêê. Não, é, Manoel. Olha só. Essa camisa aqui de ovo. Finalmente. É, Manoel. É, Manoel. Me adiciona. Me adiciona, Nobló. Calma, se é A ou não. Ô, gente. Olha o que eu escrevi no chat privado. Minecraft. Olha o que eu escrevi aí. Eu vi. Ô, calma. O que? Não sei se tem, meu blog. Não. Ô, gente. Lives do Pedro. Deixa eu falar. Lives do Pedro VXZ08. Oferecimento. Pepsi. YouTube. WhatsApp. E mercado livre. Eu não sei se tem, meu blog. Eu não sei se tem, meu blog. Eu não sei se tem, meu blog. Mas deixa eu falar. Deixa eu falar, gente. Ô, Zé. Ô, Zé. Me deixa eu falar. Tá bom, vai falar. Deixa eu falar, Zé. Ô, Zé. Ô, Zé. Vai lá. Ô, Zé. Eu não vou lá. Ô, Zé. Ô, Zé. Eu tava com a bandeira do Japão ali. Ô, Zé. Vai lá, vai lá. Ô, Zé. Ô, Zé. É o Zé que tava com a bandeira do Japão. Ô, Zé. Ô, Zé. Alô, Rideu. Por favor, Zé. Vamos lá, rola. Ô, Zé. Deixa eu falar. Deixa eu falar, Zé. Ô, Zé. Eu não gosto do mercado livre. Eu prefiro a Shopee. Eu também prefiro a Shopee. A Shopee do... Vai comprar um PS5. Eu vou comprar um futebol de botão. Gente, mano, deixa eu falar. Pelo amor de santo, Deus do macarrão. Obrigado. Eu copio o Emanuel. Gente, peraí. Deixa eu falar. Ô, gente. Na Shopee eu vou comprar um kit de futebol de botão que custa 200 reais. Ô, gente. E tem um xaringão que é aquele campo lá que ele é 50 mil. Me deixa eu falar. Pelo amor do chão. Me deixa eu falar. Pelo amor dos meus chão, Pai. Não, Zé. Não, Zé, eu vou comprar. Aqui eu uso o que eu uso do Pokémon. Pelo amor de santo, Pai, o apocalipse. O apocalipse e o Zubi, cadê? Não, Zé, eu não quero mandar um kit de futebol de santo, Pai. Não, amor de santo, Pai. Não, amor de santo, Pai. Ô, Emmanuel, como que você morreu? Não, eu vou, eu vou, eu vou, sabe? Eu vou colocar a gente a pôr no ralagem. Ninguém, uma pessoa, ninguém, uma pessoa não quer, a outra tem a pôr no ralagem. A pôr no ralagem, tá com eu. Ô, gente, aqui perto da casa da minha avó tem dois caras consertando um telhado aqui que caiu. Ah, ah, um telhado caiu aqui ou desabou, não sei. Que? Na sua casa? Não, na casa da minha, perto da casa da minha avó. Do lado da casa da minha avó. Ah, tá, tá mal. Ô, Romeu. Que? Eu gosto de você. De ralagem? De nada. Ô, Cauã. Que? Você é muito legal. Obrigado. É. Oxe, o Emmanuel Lopes ainda tá aí preso nesse mapa? Né, que novo. Que novo, velho. Meu Deus. Daqui a pouco vai ficar preso nesse mapa aí pra sempre. Ô, gente, eu achei dois detergentes aqui, que um é sabor maçã, o outro é sabor coco, tá vazio. Eu cheirei e ainda sequer tá com um cheiro ainda. Ó, o Rian. Oi, Rian. Ah, o Rian chegou a 200 litros. É, Rian. É, Rian. É, Rian sabe. Por bem, por bem, por bem, por ele. Esse jogo tá difícil. Mas que gosto. Mas que coisa. Só não falo nada porque não jogo Roblox. Oi. Eu confio mais, eu desisto. Eu desisto. Tá difícil. Oi, Ana Noel. Oi, Rian, eu vou arrumar pra correr roxando uma roxa. É, é ré que foi. Meu, eu não vou falar de jogo. Eu não quero ficar duas horas pra resolver essa focaira de jogo. Né. Eu também fico muito bolado com esse tipo de jogo, viu? É, eu vou falar de um obstáculo... Impossível. Impossível. é impossível quase que empurriu e me dá mais raiva e me dá mais raiva que você, hein você tá com raiva do que, Manoel Lopes? com roubo com roubo eu fiquei com uma hora que eu resolvi essas camisas de obstáculo é, essas camisas de obstáculo, isso mesmo é, eu não tô com roubo mano, imagina se fosse eu que estivesse jogando ia ficar um milhão de anos aí olha o Rian o Rian tá parecendo o Nova York tá parecendo o Nova York deixa eu falar o rei, o rei, o rei meu rei ela acabou e oi 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 Mano, tá parecendo a cidade de Nova York Isso daí, tá parecendo a cidade de Nova York O rei Júlia Saí com o Renato Do Campo São Bernardo do Campo, eu já fui pra São Bernardo do Campo Eu também Ô Pedro, meu pai trabalha lá numa padaria Chamada Charlotte Ele trabalha lá Eita, virou de cabeça pra baixo Mano, isso daí é o que? Um olho iluminático É, é um iluminati Mal é o peso Oi Eita, eita Eu já vou Tá aí, Rete O peso Eu já vou Eu já vou Eu já vou Meu Deus, capotou O cara O cara capotou do nada Como assim? E o cara tá rodando Eita Deja vu Onde vai meu nome? Meu Deus Onde vai meu nome? 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 Deja vu Rádio Espírito 6 Before I am on the street And I know it's so good to go Calling you Miguel, Miguel, Miguel Não é assim não É assim ó Idioma Deja vu Deja vu Rádio Espírito 6 Saiu de marcha Eita, capotou a caixa Eita, eita Eita, eita Tá capotando a caixa, mano Virou minha cabeça pra baixo Mano, tá capotando o negócio, velho Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita É um infinito a lei É um infinito a lei É, é, é É, é, é É, é, é É, é É, é, é É, é É, é, é É, é É Não, is the time to go Calling you I hate Eita 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 Tá parecendo a Lamborghini Opa! Chegou em algum lugar Olha um patinho Olha um patinho Que fofo Um patinho que lindo Um patinho e um cachorro Vai mudando o perfil Olha o Dodge ali Aquele meme lá Olha o Dodge Olha o Dodge Olha o Dodge Olha o Dodge Olha o Pobinho ali O Pobinho ali O João ali em cima O Pedro, você tá chamando o João De cachorro? Ou não? Não! Eita não! O Pobinho! É o Pobinho ali do João Lá em cima Acabei de ver Eu tava pensando Outra coisa Gente Ô gente Tô com o perfil Do Nintendo Wii Tô com o perfil Do Nintendo Wii Do Peruíbe? Sim! Vocês tão torcendo Pra quem Vocês tão torcendo Pra quem Gabriel P. Gomes Galáxia André Ou AG2008 Gabriel P. Gomes Eu também vou votar No Gabriel P. Gomes Eu já voltei no Gabriel P. Gomes Eu não vou votar Eu não vou votar Eu não vou votar O Rio A reunião E com o Pedro Eu preciso pegar uma moto Caraca A moto do Emmanuel Lopes Você tá dando uma pinadinha Com a moto Sim! Sim! A moto Tá indo muito devagar Deixa eu falar Gente Ô O Emmanuel Lopes Oi gente Deixa o cara falar Ô Emmanuel Lopes Eu já vou aceitar Se não Realmente Você vai aceitar O que? Eu tô roubado Você já jogou esse mapa No Roblox? Eu que? Eu que? Não Não Porque Porque eu não sei Qual o nome desse jogo Eu que? Eu já voltei Eu já voltei Eu vi um livro O Roblox E aí eu voltei Esse mapa Ô gente Eu joguei Cogamas Só que eu não gravava vídeo Eu jogava Cogamas Ô gente Deixa eu falar Ô gente Em 2017 Ou sei lá Um ano aí 2019 2020 Cara Em 2020 Antigamente Quando eu não tinha canal Cara Eu jogava Cogamas Só que eu desinstalei Por causa que o meu celular Tava travando Né Erra Erra Onde Bototo Onde Bototo Onde Bototo Onde Bototo Onde Bototo Rava a bola O Mestor Squadwork foi atropelado por uma caixa o cara foi atropelado pela minha própria caixa mano meu Deus eu fui atropelado por uma caixa meu Deus do céu é o que é o que aí homem não tá nem aí aí homem aí homem não tá nem aí aí homem Fiquem ligados, hoje sai Quem tá no favor do meu futuro Fiquem ligados Ô Rian Ô Rian, posso participar? Olha o Rian Olha o Rian Ô Rian, ô Rian Posso participar do Fala de Campo Outubres, por favor? Ô Rian, é o Andinha aí É o Andinha É Bandinha, não Wandinha Não Wandinha Ah, é Honrado O negócio É Bandinha É O cara tá jogando com a caixa da Wandinha Ah Ih Atolou 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 aqui Atolou A caixa me atolou A Wandinha foi atolada Já era, mano É a Wandinha da família Adams Hããããããããããão Na 1 Eu não acredito que eu posso fazer. O Pedro está jogando. Ô louco, meu. Ô louco. O Pedro, meu. O Pedro parece que está jogando outra coisa. Você está jogando alguma coisa, Pedro? Não. O Emmanuel Lopes, pode você continuar jogando? E a gente tem que tu, caramba. Oi, Emmanuel Lopes. O Bob Esponja. Caraca, tem até sequer do daquela cara lá. Ô, Guilherme. O Naya Cat, mano. Pega o Naya Cat, vai. Já vê que o Naya Cat chegou capotado aí no escorregador. E aí, Capotou. E aí, Capotou. E aí, Capotou. o que é, mano? O que é, mano? Eita, eita Pílula, eita Pílula, nada de arco-íris Cala aí, a mãe tá O Raul pediu pra falar Mas a mãe dele tá do livro Ele pediu Pra editar um livro? Não, olha o Raul aí Gente, fala abaixo Que minha mãe tá dormindo, beleza Baixo Maio Mãe do Cauã Tá dormindo É Raul Meu Deus Olha o polvinho do João Olha o polvinho do João É o polvinho do João É o polvinho do João É o polvinho, Raul É o polvinho, Raul Ô Emanuel Lopes Ô Emanuel Lopes Mostra o carrinho daquela cara lá Daquela lá que tem o sorriso lá Essa daqui da minha foto de perfil Ô Emanuel Lopes Por favor Me assistiu aí Eu também Só tinha uma vaga Só tinha uma vaga Essa carinha aqui De foto de perfil É Emanuel Lopes Mostra lá Quando você for voltar Ô Emanuel Lopes Só tinha uma vaga Pra mim Me assista Pra mim Por favor Ô rei Que foi O Laís Lohan Que foi O Laís Lohan Que foi 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 Mas lá foi Eu vou voltar Eu vou voltar Reconar pra começar Ok Ok Mostra aquela carinha lá Emanuel Lopes Me aceita Oi Emanuel Lopes Só saí do jogo E me aceita Tá Aceitei Sai do jogo aí Sai do jogo Tá 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 Esperar meu Esperar É Eu vou E a gente Eu não falei Eu nem sei quem é Aham E aí Meu Deus Por que Só Olha 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 Eu vou Dei cá Pronto Pronto Pra mim Prisca aí Eu vou Pra mim Prisca aí Sim, agora está aparecendo. Olha lá, tem um jogo que ficou que está aqui. Oi, Emanuel. O meu que é que é aí? O meu nome é no arroque. O meu... Oi, Emanuel. O que é? O meu GTR. O meu nome. É Nissan GTR. É esse e-mail aqui. Oi, gente. Oi, Emanuel Lopes. Se caso eu instalar o Roblox, eu não sei, mas eu não sei, cara. Eu vou instalar. Mas se eu tivesse, cara, o nome do meu perfil é ser Nissan GTR 728. Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? São 5Fs, né? Né? Como é que eu tenho que dizer? Legal. Você pode pôr aqui. Eu tenho um pouquinho de novo. Eu tenho um pouquinho de novo. Eu não sei. Pai, eu não sei. Pai, eu não sei. Deixa eu ver. Não. O meu é diferente. Ô gente, o meu meu perfil do Roblox é de 2018. Vocês têm que digitar apenas junto, gente. Tá no chat privado. 2018. O maior é, gente. Aqui, ó. Vou caindo. É quatro S. É quatro S. Ah, tem quatro. Nós temos um pouco, viu? É quatro S. É com quatro S. Não, eu estou... Falaram junto. Falaram junto. Falaram junto. Ô, Pedro, já vai dar seis, já. Meu Deus, meu Deus. Vamos ver se agora vai. Meu Deus, eu vou... Meu Deus, eu vou... Ué, eu... Quero que você já achou. Ô, se for... Mas é difícil, meu Deus. Se eu consigo ouvir. Falaram pra baixo. Ô, Pedro, acho melhor que o mundo é de nome, tá? Porque tem vários filmes aí. É. Você tem que colocar Pedro em X é 08. É melhor. Aí acha fácil. Eu nem sei se tem como colocar nome ou não que for a conta. Mas não tem como não. Por que que vocês não colocam o nome junto, viu? Ô, S. N. 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 O espinossauro. O espinossauro. O espinossauro, a live tá lotada de todo o que tem... Olha a vida de volta de dois séculos esperando o espinossauro... Ó, ó, spino... Ó, espinossauro, a live tá lotada. Eu não tinha que fazer, mas você tem que ficar na... Você tem que ficar no chat ao vivo. Ou no reiflinhar, gente, há quanto tempo a gente não vê o Esperança em nossas lives não, ele só nem não tá ele só nem não tá o Henrique, ele só nem não tá mas tá real no live ela não é olha aqui, olha aqui já botei até já botei até uma hashtag aqui, ó no meu avatar do Roblox é que meu avatar do Roblox é conectado pelo celular ah ah, finalmente achei aleluia deixa eu ver ele não tá compartilhando a tela não pega um que é a informação meu rei oi, que é a avan oi, que é a avan oi, que é a avan oi, que é o Luciano o Luciano do PMW nós é o meu avatar sim é o avatar de 2018 porque tá com nome antigo meu aí hein mas mas como é que eu vou te adicionar se você tá offline eu tenho uma ideia você pode adicionar a pessoa no offline também né se você quiser offline você pode adicionar já que eu irei fazer eu vou eu vou seguir o Raposa Verde Roblox gente vocês querem que eu que eu tiro o meu nome esse nome aí porque esse esse meu avatar do Roblox já tá muito antigo eu uso ele desde 2018 e eu nunca mudei o nome você quer que eu coloque que é você quer que eu tiro o nome humide place com quatro S para colocar Pedro VX08 no lugar mas 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 para tocar precisa de muitos robux é como assim eu consegui o Raposa Verde aqui Peraí 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 para tocar para tocar do seu para tocar seu nome você precisa de nove mil nove 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 sete noventa e seis robux eu fiz aqui no meu amor que você precisa de noventa e seis robux para o conteúdo eu não uso não do rio 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 é religião é religião o pedro você esqueceu de tirar o edutor 19 na amizade porque ele é hater o pedro não tá aparecendo aqui porque apareceu o edutor 19 não, vamos lá clica em amizades, Emanuel o é é amizade calma aí calma aí o perro não adicionou é a inra ah é, faz sentido o pedro voltou ô Romeu você pode me adicionar na segunda aí onde eu tava é aí você pode adicionar meu layout aí onde pode continuar pode continuar o Romeu você pode me adicionar no layout onde eu tava então gente olha eu vou eu já vou adicionar o Emanuel Lopes é no Roblox agora mesmo vai 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 o perro o perro me adiciona com a mãe eu te fiz o perro o perro eu te fiz amizade no outro rime é aceita aí falei pronto mas meu me adiciona também eu já adicionei ah obrigado e eu e eu já adicionei ae o rei é o live a roeira a live roeira na mente na mente perdi a tinta ô Pedro tu vai fazer live hoje? vai ser quando acabar a live né? o que? a live do teu o que? o que? você vai fazer a live e depois a minha live? pode ser que eu compre não sei ainda pode ser que eu comece tá vendo vai ainda quem vai fazer mais ou não tá vendo vai ainda tá vendo a gente vai fazer ou não ô Romeu acho que você está a live uma hora e não passou de uma hora mas não não tem problema não não tem problema se meu celular não não está errando o negócio então uma hora e nem uma hora que faz se meu celular não está errando não é não é ai já já morra Ai, jorra manja É Ai, eu não vou lá, que não Upi Ó, viu, ó, viu Ó, viu Ô, Romeu Então Tu gosta de mim? Ah, sim Eu tô no PC É, pô, eu só Vou deixar na minha like no PC Eu no celular Ô, Raul Eu tô no PC Eu nem sabia que você tinha PC Nem sabia Eu tô Ué Eu sei, não, eu não sabia Que tinha, não Não sabia, não Tentei que tinha Só o celular Oi, ô, Raul Se você Se o seu celular Tá errado Você pode ligar o seu PC Tentei, hein, seu celular Eu não sei o que eu tô aqui Tá errado Ô, Zé Ah, não, eu não sei o que eu tô no PC Nunca mais Foi o Lá, Raul Foi o Lá, Raul É a Riori Não, eu não sei o que eu tô no PC Né Eu não sei o que eu tô no PC Eu não sei o que eu tô no PC Não sei o que eu tô no PC Sim, eu não sei o que eu tô no PC Sim, eu não sei o que eu tô no PC Ah, Raul Por favor, vem aqui Eu vou ver aqui Eu vou ver aqui Deixa eu falar Deixa eu falar Ô, Raul A Ilma de Jesus Me mencionou E ela falou que eu sou ruim Quem? A Ilma A Ilma? Quê? Quê? Quê, vai uma Ó, vou te explicar Eu vou escrever o nome dela no chat privado Tá Aê Eu não sei o que eu tô no PC Lima de Deus Lima de Deus Tio Olha o que ele ralar Que ele enganou O Luiz Otávio Ô, gente O nome O nome O nome do canal Que tá transmitindo ao vivo É Uber Peter 7 7 7 7 É conjunto O nome O nome O nome do canal que tá transmitindo ao vivo É Uber É Uber Peter 7 7 7 7 Tem 2 7 E tem Tá com separado Tá com conjunto Ô, gente Eu vou Porque a gente tem a live Que pena, né? Porque a gente tem a live É É É É Você é o rachalás Vamos ou ir, né? Entende Nós vamos Vai E É Rafa É a minha Live E hoje Que já Tem o Like Já Eu vou E Rau Rale E aí, Rano, Halay, Rihon Moílo. Tchau. E aí, Rano, Halay. E aí, Rano, Halay.